Olha esse boinho! É alto francês, meu sobrinho! Ah, é alto francês! É para chegar a esse boinho! Isto é serviço público, aprovai o meu canal e aprendi-me a que se cultiva! Isto é serviço público! Ah, é um chão, se pode, um chão, se pode, um chão, se pode, um chão... É, está a molhar cada mão! O meu pai nem quer acreditar, mas é que me diga, isto é o mais antigo e ainda vão aguentar isto na terra Esta geração nova na vontade, nem quem está cultivando, tão inquieto! É uma merda! Hã? Eu vou puxar para aquilo, não é uma merda! É, olha a Fernanda que disse, vai estar no filme! Vai estar no filme! Ah, filho, só que está aí! O nosso vai-se rir! Quando vai-se o boludo de conta! Olha, mas o meu canal ensina como é que se meia esse bolinho Olha, é assim, dá-se uma cavadela, mete-se o pezinho da cebola, assim! Não é? Né? Não. 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 É uma coisa que ainda não perguntou. As cubas agora é para ir acima As cubas agora é para ir acima Agora está aqui O que? Não passa 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 A terra está empapada Não passa Ah mas não faz mal que no filme Não tem isso Mas o fedor não aparece no filme É isto Ah, pode ser, essa é o esperado por aí também. A Santa Maria lá está famosa no mundo todo. A Santa Maria lá está famosa em todo o mundo. Isto aparece no mundo todo. Está bom. A Santa Maria lá está famosa em todo o mundo todo. A Santa Maria lá está famosa em todo o mundo todo. A Santa Maria está famosa em todo o mundo todo. A Santa Maria está famosa em todo o mundo todo.